Eu tentei quantas vezes, só decepção Talvez essa seja a última ligação E vai, vai, tô cansado Faz a pose, olha o flash Bate-se cara no trepe, bate-se cara no trepe Faz a pose, olha o flash Bate-se cara no trepe, bate-se cara no trepe Eu quero ver, eu quero ver Sangue, eu quero ver Sangue, eu que vai escorrer Sangue, eu que matei, caralho, essa porra é o caldeirão Uou, uou, uou Tá indo caralho, tá indo caralho Tá indo caralho, uou, uou, uou Se eu pegar o drop do beat, eu sempre vou fazer improvisada Eu vim pra rua, underground, não tenho carteira assinada Mas eu sei que a minha verdade, eu espero que propague Eu tô aqui na rua, esse é meu trampo e não tenho dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague, ok, também não tem esses certos e certos valores que acham que vale Eu sei que eu não tenho uma carteira assinada Mas tá suave, eu não sou idiota Se eles não querem assinar carteira, o lapiseira faz dinheiro assinando bloco de notas Assinando o bloco de nota, pensei nele antes de obter dinheiro e fama Até porque nós somos diamante, nós somos Mariana em meio a lama Mas ainda eu mostro que essa porra nunca foi por fama Se eu fazer minha carreira, virar trajetória, vai ser obstáculo e grana Um obstáculo e grana, tudo que tem um porém Só que cê fala carteira assinada, eu assino e eu contrato Cê vai roubar a alma de quem? Eu sou MC, que eu escolhido e eu fui odiado Tô pre, você não queria pau a pau Então olhe pra mim, seu próprio diabo Calma, peraí, que você tem carne E eu sou sagaz, e eu sou um leão A alma eu não quero, a carcaça vale mais Mas cê sabe que eu tô no momento Assinar um cheque sem fundo É normal de um MC sem um fundamento MC sem fundamento, não sabe da caminhada, meu mano, cê é besteira Até porque nesse cheque você é zeros à direita E sim, eu sou um zero às esquerdas É por isso que agora tá vendo a situação Você é zero à direita, próximo do nulo Tô dando do nulo, então é próximo do vilão Essa é a diferença de quem? Pensa mesmo que a terra plana Você tá mais pesada, então vai fazer conta Porque a gente salva a vida, isso é movimento humana Pega essa somatória Eu te mostro agora qual que é do legado Você com contrato assinado Eu tô com o meu visto, meu passaporte tá carimbado A carcaça vale mais que a alma? Mano, então olha pra sua epiderme Já que a carcaça vale mais que a alma Com a minha carne morta, depois me fala o gosto dos vermes Você nunca entendeu, só que você sabe que essa é a sessão A carcaça vale mais que a alma Decomposição, então põe limão Depois eu falo o gosto do verme Eu entendi, esse é o momento Então vou deixar a natureza cuidar E as bactérias que tá aí dentro Agora tem poder, tem maldade Mas você sabe que agora eu tô na guerra Você que vai me dizer o gosto do verme Depois que eu te colocar sete baixos, vai na terra Você acha mesmo que vai colocar as sete palmos? Desculpa, ser fraco Não coloca as sete palmos nem se você fizesse uma reza brava baseada em sete salmos Pode ser sete salmos, nessa não importa Pois eu não tô nas trevas A diferença mesmo é que você falou lá de verme Não conto com um verme, eu conto sete ervas Essa aqui é a diferença Por isso que eu te falo que eu vou até manhã Bandada com a minha fé de São Jorge Mas com a armadura é a espada de Ansan É a espada de Ansan, só que você entende isso Porque eu não tenho esperança Era sete ervas, a medicina de um bruxo Pega pó de café, joga no corte da garganta Essa aqui é a diferença Mano, você sabe que eu sou discreto Você tá falando que você vai me jogar debaixo da terra Esse é o caldeirão que é de concreto E aí família, vocês ouviram as rimas, certo? Aê, por ordem de rima, voto consciente E com muita vontade, certo? Aê, família, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré e da Lili? Diferentemente, caldeirão Barulhos, barulhos, Nuno e pro grafite Grafite, Nuno, a zero e tudo que vai Bem geral, hein? Esse é o corre Esse é o corre underground, certo? Barulho pro barulho, né? Caldeirão Pacharelha dos estudantes Abaz na praia da pista Foco na batalha E fogo nos assista Pacharelha dos estudantes Segundiando o nazista Foco na batalha E fogo nos assista Bravo demais Oh, 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 oh Primas em 3, 2, 1 Vem, bom! Eu posso começar a porta do inferno A entrada fica sem saída Você me joga debaixo da terra Eu sou a árvore E eu posso dar o fruto da vida Quando você entender Que a vida é indas e vindas Quando você pode ir pro inferno E chegar no céu E não ser tão bem-vinda Toma cuidado Não sou tão bem-vinda Mas nessa terra é boa Eu te falo agora que cê tá Nessa terra aqui é da garoa Por isso cuidado na sua frente Cê não trema Pois nela há uma leoa Cê pode ser um fruto podre Por isso que não vai dar Uma semente que é boa Eu duvido por isso Seu prista ali é contestado Não tem prestado Não julga a semente Não sabe o que nós tem plantado Não sabe o que nós tem colhido Não sabe o que a gente já tem escolhido Se eu fosse você Ficava no seu cercado Pra não terminar fodido Se eu fosse você Eu calava a boca E media as suas palavras Não sabe o que nós tem plantado Plantado a mão na sua cara O inferno é relativo Anjos não estão se sentindo mortos Demônios no inferno se sentem vivos Se sentem vivos Só que sabe mano Que eu acho que cê tá à toa Tá plantando o tapar na cara E tá colhendo o soco na boca Quando eu falo que eu não vivo Com calma Só que quando você vai entender Eu tô com a da soca na alma Cê falou do meu cercado E essa eu sou espírito Eu não vivo cercado Pois eu tenho uma má livre Por isso que eu te falo Cê tá ligado A minha estratégia Cê tenta até me domar Mas cavalo livre Não vai em rédea Mas eu não tento domar É porque cê é ignorante Não se doma espírito Nem puro sangue Nem Mustang É assim que eu falo E agora você sente a dor Se entrotando com orgulho Mangalaga machador Melhor, melhor Mangalaga machador Isso eu entendi Eu entendi o que cê fala no algoz Mas eu vou te explicar Porque a rua é nóis Você é tipo um esquilo Correndo atrás da nóis Tentando dar soco na boca E não calando minha voz Tem mais uma volta Então eu posso votar Só que isso aqui Eu enxerguei os meus sinais Dá soco na sua boca Cê pode as cordas vocais É, nessa cê se perdeu Porque nessa cê não tá acompanhando Esse segundo Cê perguntou mesmo Se tinha mais uma volta Vou te rodear É como se eu desse uma volta ao mundo É como se eu desse uma volta ao mundo Só que não é questão de segundos Porque a sua mente é vazia Sendo que a gente só precisa De história e conhecimento Pra dar volta ao mundo Em base de uns 80 dias Por isso que eu tô no último suspiro A gente dando a volta em 80 dias E os pretos morrendo Com a porra de 80 tiros Se ama Mas cê sabe eu sou sagaz Cê tentou acabar com as minhas cordas vocais Eu canto pra caralho As minhas cordas vocais Terceiro 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 Ou seja Tá fudido Mas é isso E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Eu quero ver Eu quero ver Sanguei E o que vai escorrer Sanguei Se bater caralho Essa porra é o caldeirão Com o caldeirão Força o caldeirão Per meget caralho Per meget caralho Per meget caralho vais Maravilha E eu sou frequente Hoje você conhece o Doprê Mas não é por câmera, é pessoalmente É, cê tá na savana Pra mim cê é um cuzão Cê vai conhecer o Doprê Tipo cê correr Sentindo o bapho do leão Só que eu que sou leão E agora eu vou rugir Esse que é o proceder Realmente cê tem carinha de BBB Eu só te vejo na câmera Só que não entende É que eu porque Realmente se a vida fosse uma puta Quem sabe eu faria um cine privê Quem sabe cê fare um cine privê Quem sabe você seria o Doprê Indo pra o BBB Mandando freestyle e salvando vidas através do ATV Mas eu vou ter que te explicar Desculpa te falar Que nessa base, mano, você vai se indagar E vai se perguntar Como o leão tá perdendo para uma hiena É porque nós é Bin Laden, bololo Então para de dar risada quando você entende Que a minha rima sempre é bem e mais elaborada Você até falou que ia passar uma visão pela TV Você é um animal, você é um leão, você é um bicho Você vai salvar vida para a TV Se assinar com a Globo, você que não sai vivo Para de dar risada, Doprê Eu entendi a realidade Olha que eu tô rindo pra caralho Eu sou o Will Smith, eu tô em busca da minha felicidade Volte! 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 Você tá vendo todo mundo aqui? Eu vou entender a poesia Tá vendo todo mundo aqui? Eu tô influenciando como se todo deles fosse minha cria Volte! 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 great! Criado do pré, você é pai de todo mundo Você perde a esperança, é o tipo de pai Que bate e coloca a culpa na criança Você conhece esse verso, só que você nunca entende Esse que é o improviso E no dia que o seu filho for dormir, quem sabe você leia um livro Bater não é espancar, às vezes é educar Por isso sabe que você não é oponente Quando eu fazia merda, minha coroa também batia Isso fez eu bater no MC na minha fé Roo, 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 Roo. Antes da final Antes da votação no final Toma Rê, Calderão Segura a emoção, antes da votação final, mano, vamos só lembrar do bagulho, nós é Guarulhos, nós é Hip Hop pra caralho E quando vocês saem do bagulho, acontecem com nós, barulho pra nós aí nessa porra Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nuno Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dupré Vamos ficar geral, que sai do campeão, mas é a primeira vez da Nini campeona na Estudantes Mais uma vida ganhando a Estudantes, sabe o que é a nossa mãe? Barulhos, tem Nini aí, que tá ganhando a sua décima Estudantes Família, no vídeo passado, é, eu vou explicar, não é, não é No vídeo passado, a gente, se liga, no vídeo passado a gente colocou o desafio do Magrão pro JP O JP, que o Magrão era o maior campeão O JP O JP, perdão, é o maior campeão E aí gerou um debate, tá ligado? Porque eu mesmo, um dia, falei que o Brenos era o maior campeão Aí a gente, como organização Acabou, né, Folha? A gente, como organização, quis dar a resposta pro público pra vocês, por isso tá sendo filmado A gente contou, o JP tem 19, o Brenos tem 15, o Mota tem 9, é, e você tinha 10 e foi pra 11, é isso Fala aí, GB É isso, vamos fazer, os moleque aqui representou, os moleque aí, pai É isso, vamos fazer, os moleque aqui Obrigado.